Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, começando uma nova semana também, não é? Eu espero que traga aí muito boas notícias pra gente, pra todo mundo e pro mundo dos famosos que a gente cobre aqui no nosso programa. Chamando o nosso time, começando a semana, é? Vlad Miralves e seus buchichos, vem pra cá Vlad. Muito boa tarde Sra. Abrão, boa tarde pra todo mundo. Olha, de uma vez, hoje nós vamos saber quem é quem. Quem é quem? Tô cansado dessa história e hoje nós vamos definir de uma vez assim, quem é quem? Tá preparada? Tô preparada, vamos lá, vamos ver. Olha, Alessandro Lobianco tá aqui com a gente, tem bomba, não tem bomba, vamos ver o que ele tem pra dizer. Boa tarde Sra, boa tarde a todos. Temos uma bomba daquelas que a gente descobriu que um famoso fez um aumento peniano. Que que é isso? Um famoso fez um aumento peniano esse final de semana e a gente conseguiu só animagens exclusivas disso tudo. A gente vai topar, a gente vai topar. Bom, que imagem exclusiva disso tudo. Antes e depois. Meu Deus, que isso, gente. Não foi escondido não, a gente fez contato, ele falou, ele deu entrevista, falou o porquê fez. Mas não mostrou nada não, né? Não, não, a gente cortou essa parte. Mas ele mandou tudo, Sônia, quando a gente descobriu. Ainda bem, meu Deus do céu. Bom, o aumento peniano, o nome é clínico, né? De cirurgia pra aumentar o tamanho do pênis. É isso. Tem um famoso que fez. Famoso. Tá virando moda, hein? Parece que essa coisa de harmonização virou moda. É, aumenta o tamanho e depois não funciona mais nada, fica lindo, né? E cair só pro decoração. Que isso! E vamos agora com o Gabriel Pellini. Vamos lá, Pellini. Sônia, eu só tenho 15 anos, pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Aumento peniano a essa hora, Lobianco, olha. Pois é, olha, a tendência. Assim você deixa a gente numa situação. Três horas, dois minutos em São Paulo, é isso. Tá, é a tendência. Mas eu vou trazer aqui de um famoso que parece que saiu do armário, ou não saiu do armário. Essa declaração que ele deu, acho que vai fazer a ex-mulher dele ficar de cabelo em pé. É mesmo? Ele foi casado e de repente pode ter saído do armário agora. Com uma das mulheres mais bonitas desse país. É, às vezes o pessoal se descobre um pouco mais tarde, né? Gente, é o dia do orgasmo mesmo, com as pautas hoje. É hoje? É hoje, não é hoje? Eu vou embora. A Maria Braga quase fez isso hoje. É hoje com vocês hoje? É hoje, gente. É hoje. Se eu pudesse contar outra aqui, vocês iam ficar de cabelo em pé. Olha, muito sem vergonha esse programa, muito sem vergonha. Mas nós vamos fazer o seguinte, girar, respirar e nós voltamos em um minutinho rasgando a nossa roda da fofoca. Já, já. Vamos começar com os nossos assuntos aqui do dia. E tem um que é muito legal, porque semana passada a gente deu tapete vermelho pra ela, pra Fernanda Gentil, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na Copa do Mundo Feminina, né? Ela tá lá com o Cazé e fazendo uma tremenda de uma cobertura, mostrando tudo que ela sempre soube e que ela sabe cada vez mais ainda. Agora, tapete vermelho dado, aí a Fernanda que veio conversar com o nosso web repórter, o Marcelo Oliveira, e deu um papo muito legal aqui pra gente sobre todo o trabalho que ela tá desenvolvendo agora. Vamos ouvir a Fernanda. É, bom, primeira vez na Austrália, né? O que você tá achando aqui desse país tão longínquo do Brasil? Maravilhoso. Sempre tive curiosidade de conhecer a Austrália. Primeiro, é pra Sônia, né? Sônia, um beijo. Obrigada pelo carinho que você sempre esteve comigo. Prazer participar aqui do seu programa. Mesmo tão distante, mas pelo menos a gente tá se falando um pouquinho sobre esse momento tão especial, esse país tão incrível. Eu tô adorando e como brasileira, né? Acho que falei com vários torcedores também, a recepção é muito calorosa, é muito positiva, eles são muito carinhosos e acho que eles têm uma energia um pouco parecida com o do brasileiro, né? Eles são animados, são positivos, são sorridentes, então tô curtindo bastante. E você tá fazendo altos conteúdos no seu canal, no seu Instagram, colocando stories sobre as curiosidades da Austrália, você tá aqui com seu filho, com a sua mãe, e eles estão curtindo pra caramba também, né? Principalmente os bichinhos da Austrália. Muito, eu tenho um projeto de viagem, né? De cobertura em viagem, não só de esporte. Eu tive em Valência esse ano, no início do ano, fazendo Faias Valencianas, que é o carnaval deles. A Copa do Mundo agora é o segundo destino, depois eu vou pra Alemanha fazer Oktoberfest e no final do ano pro México fazer o Dia dos Mortos. E é esse projeto de coberturas, minhas mesmo, pras minhas redes, que eu tento um pouco aproximar, né? Os meus seguidores de tudo de importante e cultural e artístico que acontece ao redor do mundo. Então, óbvio que a Copa do Mundo não podia ficar de fora. E depois veio o convite da KZTV, então também tô aqui pela KZTV. Eu ia ficar só 10 dias pelo meu projeto e agora vou acabar ficando a Copa toda, por isso que eu trouxe um pouquinho da família pra matar a saudade. Você nunca deixou de acompanhar o esporte, né? Mesmo quando você deixou o jornalismo lá na Globo e foi para o entretenimento, né? Que é uma outra área que você gosta bastante e que agora você tem a possibilidade de juntar o esporte com o entretenimento, com viagens, tudo que todo mundo gosta. Mas naquela época, quando você saiu do jornalismo, saiu do esporte, você continuou acompanhando o esporte como você acompanhava antes, mesmo sendo uma apresentadora de um programa de entretenimento? Muito. O esporte nunca saiu da minha vida, né? Na verdade, eu não lembro da vida sem o esporte, como praticante mesmo. E justamente por isso que eu quis trabalhar com isso, pelo menos esse grande início da minha carreira, né? Grande parte dela até agora. Então, muita gente hoje fala, ah, ela voltou pro esporte, que bom que ela voltou pro esporte, que bom te ver de volta no esporte. Mas na verdade eu não voltei, eu nunca saí dele, eu só tô dentro dele de uma maneira diferente, que era o que eu sempre quis. Hoje eu posso ter o meu canal no YouTube, tô falando da Copa do Mundo no meu canal, como eu também gostaria de falar, né? Uma rede mais minha, mas não, totalmente minha, da minha maneira, com a minha linguagem. Então, são esses mundos que eu gosto muito e eu nunca largaria o esporte. Continuei acompanhando, óbvio, não talvez com o olhar técnico e profissional que eu precisava ter quando eu tava restritamente no esporte, mas como prazer, pela paixão, com certeza. Eu saí do esporte, né, na Globo, quando fui pro entretenimento, até monólogo pelo Brasil inteiro eu fiz, rodei o Brasil com uma peça. Então, eu gosto que as pessoas, e principalmente eu, que eu não consiga prever o meu próximo passo. Eu gosto de ser surpreendida e é muito difícil. Se eu curtir o projeto, se eu me sentir à vontade, se eu puder imprimir a minha personalidade, é muito difícil eu dizer não, não importa o tamanho, a vitrine, o sucesso, porque se realmente eu quisesse só sucesso, só tamanho, eu estaria no esporte até hoje, que foi o maior lugar que eu consegui conquistar o meu espaço. É isso aí, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação aqui na RedeTV, tá bom? Obrigada. Valeu. Ai, que ótimo o papo, né? Muito legal, Vlad. E essa questão de, né, misturar entretenimento com o esporte, mas ela nunca deixou o esporte, né? Como ela mesma disse, então, são coisas que às vezes... Nunca deixou de gostar da Fernanda no esporte, né? Verdade, porque parece assim, ah, você foi promovida para o entretenimento, aí você vai voltar para o esporte. Ela falou, não, o esporte continua na minha vida e a hora que precisar, como ela está fazendo agora, está fazendo esporte e está fazendo muito bem. Claro, muito bem, está dando um banho aí de cobertura. A necessidade que essas pessoas que respiraram o esporte têm com a internet também, para fazer um trabalho na internet, quando de repente sai do esporte de uma forma muito agressiva para outra editoria, né? Me chamou muita atenção aquela entrevista do Leifert, que é um cara do esporte também, que ele falou, né? Eu queria ter uma liberdade na internet, ter o meu canal e eu não podia, né? Eu acho que esse processo de sair do esporte e ir para o entretenimento, com nomes tão grandes e que tem um conhecimento tão grande do esporte como são essas pessoas, eu acho que poderia ser de uma forma mais casada, né? Faz uma casadinha do esporte com entretenimento, com quadro, mas não tira, assim, 100%, porque pode dar ruim, né? Pode mesmo. Mas ela falou uma coisa muito interessante, que é verdade, todo desafio que jogaram para ela, ela topou. Topou, foi, né? Pode ser sábado, foi dia de semana. Tá certo. E é o menino do Rio, e eu não vou nem me meter nesse assunto, digo para vocês. Estou fora. Vocês vão me deixar aqui sozinhos? A mochade, acho que vamos. Vlad, me ajuda. A harmonização, não? É. É a harmonização. Boa essa. Eu vou falar desse assunto porque, enfim, como eu falei aqui no início do programa, é uma coisa que está virando tendência. Tem outros famosos fazendo, mas não estão revelando o que estão fazendo. Vocês sabem que ano passado, o Brasil bateu recorde no tipo de cirurgia íntima feminina. Ano passado foram mais de 30 mil cirurgias no Brasil. E esse ano, os homens começaram, pelo que eu estava apurando ali, começa sempre com aquela coisa assim, um desconforto com a sunga, ter um volume maior para fazer foto, aquela coisa toda. Muitos estão trabalhando em plataformas adultas, essa coisa toda. E a gente descobriu que esse famoso, ele passou esse final de semana numa clínica em Campinas para fazer o que chamam de harmonização peniana. Pois é, não é uma cirurgia. Eu vou explicar a diferença. O que me explicaram é o seguinte, a cirurgia, ela é aplicada quando é um caso de micropênis. Quando já é um pênis normal, é a harmonização que se faz. Com essa harmonização... Defina micropênis. Agora, a harmonização que esse famoso fez, você ganha a 2 centímetros de comprimento, mas você ganha 5 centímetros de espessura, que foi o que ele realizou. É um procedimento que dura a partir de 45 minutos, a partir de 7 mil reais, o valor, para você harmonizar. O valor é maior que o pênis. Ah, sem dúvida, o valor é melhor. Com certeza. 7 mil reais. A partir de 7 mil reais. Só uma pergunta. Ele escolheu Campinas, porque Campinas é um centro, vamos dizer assim. É uma clínica lá, é uma clínica muito boa, que faz isso. Como ainda é uma novidade, não são muitos locais que fazem esse procedimento. E essa clínica em Campinas fez esse procedimento nesse famoso. A gente conseguiu até as imagens dele indo para o aeroporto. É ele, ele indo fazer o procedimento, Sônia. Aí ele está a caminho no aeroporto, teve toda uma... Ué, mas por quê? Porque de São Paulo para Campinas, você vai em 40 minutos. Ele veio do Rio, aí veio para São Paulo, e aí de São Paulo foi para um hotel, né? Se hospedou lá para fazer toda a preparação. E aí a gente tem, inclusive, imagens dele aí, ele está chegando na própria clínica para se preparar para o procedimento. Aí já é na clínica em Campinas? Deixa eu ver se aí é na clínica. Aí eu acho que ele está indo para o hotel, no quarto, na noite anterior. Decidido mesmo? Decidido mesmo. E o que ele diz é o seguinte, Sônia. O que ele diz é, essa harmonização que eu fiz não significa... Aí ele deve estar indo para Campinas. Aí é para a clínica. Aí já é a clínica em Campinas. Eu acho que aí já é o trajeto, isso, chegando na clínica. E o que ele diz, Sônia, é que não pensem que foi em segurança. O que ele diz que é o contrário. É a segurança dele em relação a isso que é tão grande que fez ele tomar essa decisão e querer fazer aí esse procedimento. Nessas imagens ele está conversando com o médico. Esse é o doutor? Esse é o doutor. Sabe o que está me parecendo? Uma cena do teste de fidelidade aqui, gente. Com toda essa filmagem. O Kleber ensinou um pouquinho para a gente. Tudo tipo as escondidas. Você filmou uma parceria com o João Kleber? Eu aprendi um pouquinho com ele. Tudo aquilo de agulha? Isso aí é tudo de agulha. Esse é o material que vai ser utilizado. Porque o que é esse material? Não precisa disso, não. Esse material é a toxina butolínica e faz depois o preenchimento com ácido hialurônico. A toxina butolínica é para fazer o relaxamento da musculatura. Porque a gente põe no rosto, ele põe no pênis. Isso aí, no rosto, coloca no pênis. Porque a toxina butolínica, ela faz o relaxamento da musculatura. Aí já aumenta um pouquinho com aquilo relaxado. E aí depois eles vão e fazem o enxerto do ácido hialurônico para aumentar o diâmetro. Eu tenho uma pergunta. Porque na harmonização facial, todo mundo fica com a cara quadrada. E lá embaixo? É isso aí. Fica quadrado também? Também fica quadrado? Eles fazem a harmonização, porque o rosto tem um padrão. Eles chamam que essa harmonização segue o padrão grego do rosto. Ah, gente, tá vendo? A desharmonização neitando. Meu Deus, que isso. A demonização facial, né? Mas no caso da região íntima, também tem um padrão, né? No caso das mulheres, elas vão ou para reduzir ou para aumentar a estética ali da coisa, né? No caso dos homens é só para aumentar. Da coisa ao respeito. É porque eu tô pensando em saber como falar. Se eu posso falar, eu não sei quais as palavras precisam. Gente, essa conversa aqui tá maravilhosa. São dois tipos de harmonização. São dois tipos de harmonização. O da mulher é mais um rejuvenescimento. É, é isso que eu ia falar. É uma coisa mais estética. As mulheres procurem por estética mesmo. Do homem é um procedimento para tentar harmonizar. A influência disso no funcionamento sexual, vamos dizer assim... Eles falam que com esse aumento... Ele já experimentou depois da cirurgia? Ainda não, porque é bem recente. Ele fez esse final de semana. Mas é para potencializar as relações sexuais. Eles falam que esse procedimento ajuda a potencializar, além da questão estética, né? Eu não confiava muito. Que é o que os homens estão buscando mesmo também. É uma questão também estética. Mas eles falam muito de autocuidado também. Tem gente que não entendeu. Antigamente, uma bombinha de um real, que era fininha. E tem a bombinha de cinco reais, que é a que tem mais espessura. Você chega lá com a bombinha de um e sai com a bombinha de cinco. É isso, mais ou menos? Isso aí. Tá. É a mesma cirurgia que fez o Thiago Pequino. Não, não é? O Perlini vai até explicar. Obrigado por me dar um gancho, vai ser o Perlini. Eu colocado na pauta, assim, do nada. É porque eu pensava que o Thiago tinha feito a cirurgia. Você falava muito em cirurgia. Eu até falei com o Perlini, bom, se ele fez a cirurgia, no caso dele era micro. Porque essa é a diferença. Mas o Perlini estava me explicando que não. Que o Thiago fez a... Ele fez com enxerto de gordura. Meu Deus do céu. É, o ano passado até o Thiago Pequino ficou tão bravo comigo, porque quem fez a revelação dos detalhes da cirurgia dele foi o Bruno Salomão, médico, né, que é casado com a Débora Albuquerque. Nossa, um médico que faz essas revelações? Não foi o Paulo que fez no Thiago. Ele sabe, ele tem conhecimento do procedimento. Só que o Thiago precisou refazer a cirurgia porque encolheu de novo, porque foi enxerto de gordura. E a gordura, o corpo vai absorver e tudo mais. E aí, é diferente desse procedimento que o Pelobianco vai falar desse outro famoso, porque envolve ácido hialurônico, que não é o procedimento. Mas os dois também são absorvidos, somem. Os dois são absorvidos e somem. O ácido hialurônico, sim. Me preocupa o Botox, porque o Botox é um relaxante muscular. E aí? Sim. Por isso que eles falaram, o Botox... Boa questão, Sônia Abrão, agora estão aqui pensando. Mas aí eu vou explicar. O Botox, ele relaxa. Então ele faz a musculatura dar uma relaxada. Quando a musculatura lá da região íntima relaxa, aumenta. E aí eles fazem o enxerto do ácido hialurônico, que já preenche com aquele aumento que o Botox relaxou. Na musculatura. Eu tô morrendo de aflição aqui. Sônia Abrão, por favor. Porque eu botoço um programa de Botox. O Botox paralisa, não paralisa? O rosto. Deixa seu. É porque... A pessoa não vai querer um negócio paralisado. É. Relaxa a musculatura tanto que... E preenche depois. Quando relaxou, você preenche. Agora. Não precisa de nada disso, homens. Nada disso. Ele trabalha com isso? Ele trabalha com isso. E esse famoso, pelo que eu pesquisei, ele tá... Ele trabalha com isso. É, ué. Ele tá numa plataforma adulta. Então, acho que, além de tudo, além de potencializar a vida sexual dele, eu acho que ele tem que fazer um investimento, né? Porque ele trabalha com o material dele aí pra o público na internet. Tá. Então... É tipo assim, igual a mulher que coloca silicone no seio... Exatamente. Ou faz aumento do bumbum. Isso aí. Justamente pra OnlyFans, eles fazem o aumento peniano. Sim, é um procedimento que dura a partir de 45 minutos, mas não passa muito disso. Aí são imagens do próprio procedimento já sendo realizado. Meu Deus, não quero ver. A gente teve que nublar tudo, porque a gente conseguiu a íntegra mesmo, assim, de toda cirurgia. Jesus, sério. Vai pro OnlyFans também. Não, eu fiquei curioso. Eu falei, manda aqui. Eu quero ver. Fiquei curioso. Quero ver como isso é feito. Abre você o seu OnlyFans e coloca o conteúdo do outro. Ai, eu tô... Eu não... Meu Deus do céu. O que que você falou, Marmita? Cadê Marmita? Ah, então tá certo. Então, já e já a gente volta nesse assunto pra revelar quem é esse famoso aí, não é? Que tá dando esse mau exemplo, gente. Porque depois, você não sabe o que pode acontecer no futuro. É verdade, não adianta você ter e não funcionar. Eu tenho minhas sérias desconfianças, né? É verdade. Ele mesmo vai falar com a gente depois. Vai falar como ele está... O Dr. Pênis? Depois da cirurgia. O famoso. Ah, o famoso. O Dr. Pênis não falou. Também. Também falou. Eu acho que também mandou aí um vídeo falando. Olha, não importa, sabe? Qualquer instrumento que toque bem, não faz mal se é grande, se é pequeno, né? É demais isso, mas tudo bem, é um assunto pra daqui a pouco, né? Ou pelo menos de buchichos, Vlad, o que seja, um namoro, um caso de amor. Luciana Gimenez e Rodrigo Múcio, ex-BBB com pinta de galã mesmo. E ele é um amor de pessoa também, né? Ele é um doce. Ele é um doce mesmo. Eu gosto muito do Rodrigo. E outra coisa, o pessoal começou a falar que, ó, ela estava na Grécia, ele estava na Grécia. Aí ela posta essa foto, ele posta aquela foto. Todo mundo diz, bom, os dois estão juntos porque a foto é do mesmo lugar. É, do mesmo lugar. Mas pode ser o mesmo mirante, sei lá. Alguma coisa assim. E aí também foi o buchicho do final de semana, não foi, Vlad? Foi, foi. Porque assim, se você vê, não foi no mesmo instante aquela foto. Tá. É que só o horário tá esperando. O Rodrigo tirou em um momento e a Luciana tirou em outro. Ou seja, não estavam juntos na varanda naquele instante. Mas estavam na mesma varanda? Então. Era uma varanda. Melhor, dava pra ver varanda nos dois, nas duas fotos. Quem tentou ver não conseguiu. Porque olha o tamanho de chapéu, né? Agora, será que ela é muito bonita? É muito boa, muito bonita mesmo. Não sei se o Rodrigo é o tipo da Luciana, hein? Ah, no podcast parecia. Ah, eu achei. E vice-versa. E a internet alimentou. Os dois são lindos, os dois estão solteiros. Por causa do podcast, né? Exatamente. No podcast teve um clima, assim, ali entre eles, que pode ser só do papo. Mas os dois são lindos, os dois estão solteiros. Por que não? Não. Mas ela deu a versão dela dessa história, ele deu a dele também. E já, já, vocês vão saber se ele falou. Eu quero saber se ela falou, se ela revelou. Eu acho que não. Você acha que não rolou? Não. Você? Eu acho que não, mas eu chifaria. Eu acho que devia rolar. Eu também. Essa é a opinião. Eu acho que já tá rolando antes essa foto. Pra chegar a essa foto, é sinal de que já tava rolando. Ninguém vai pra Grécia, assim, pra ver o que vai acontecer. Vocês viram como a gente concorda? Um acha que rola, o outro acha que devia rolar, o outro acha que não tá rolando. Sei lá, tá tudo dividido aqui. Por isso que daqui a pouco você vai ver o depoimento da Luciana Gimenez e também o do Rodrigo Mussi sobre isso. Mas se rolar, você acharia um belíssimo casal, né? Eu chifaria também, com certeza. Bom, vamos ver o vídeo de Luciana Gimenez. Então, é a primeira viagem que eu faço sem assistente, sem filho, sem marido, sem namorado, sem amigos. Eu realmente vi sozinha. E aí, deu um dia aqui e o que que acontece? Acontece que já me arrumaram, porque um homem, as pessoas não conseguem deixar as mulheres sozinhas. Eu quero dizer o seguinte, eu tô de boaça, eu não tô procurando ninguém agora, não tô... Eu não preciso nem da satisfação, né? Mas o fato é que eu tenho amigos homens, amigos heterossexuais, amigos gays, amigos de todos os tipos, tamanhos, raças, nacionalidades. E eu queria pedir, encarecidamente, para os veículos brasileiros que não me arrumem, homem, assim que eu estiver falando com alguém, porque eu vou falar com várias pessoas. A hora que eu estiver namorando com alguém, eu prometo que eu vou contar, porque eu não tenho... Não devo nada pra ninguém, sempre fui assim, apesar de eu gostar da minha vida privada, quando tiver alguma coisa que for de interesse público, eu vou contar. Bom dia, Grécia. Bom dia, bom dia. Primeiro dia, biquíni número um. É, biquíni número um, porque ela tem uma coleção, é um mais lindo que o outro. Então, acho que a Luciana deixou muito claro que está sozinha e está de boa. Esse tempo ela tirou pra ela e fim de papo. Mas agora vamos ver o que o Rodrigo Murci fala disso tudo. Nossa, quando eu vi isso, eu tomei um susto. Minha amiga, nada a ver, o pessoal exagera. E outra, a gente não foi junto com meus locais. Encontrei ela lá, porque eu fui fazer as fotos com uma equipe lá, tinha uma equipe grande de foto, maquiagem e tal. Ela foi fazer as fotos lá, sei lá, filmagem do trabalho dela, de uma marca internacional que ela me encontrou lá. E eu fui fazer as minhas pra minha marca. Só isso aí, encontrei lá. Aí acabou que eu vi a foto que estava no mesmo lugar. Falou, falou e não disse. Não falou nada. Não falou nada. Falou que estava no mesmo lugar. Mas, olha, é. Sabe de uma coisa? A gente vai continuar shippando. Porque se não está acontecendo, a gente dá para que aconteça. É, não fica brava não. O cara é mó bonito, você também é mó bonita, poxa. É, vai dar tudo bonito nesse estado. Ela falou que ela tem uma diversidade de amigos, né? Entendi. É que eu acho que ela quis dizer que... Outras pessoas podem tirar a mesma foto, é isso? Eu acho que a gente ainda vai ver ela sendo fotografada com outros amigos. Sim, é, que existe amizade entre homem e mulher. Então, assim, provavelmente, eu acho que ela quis dizer que vão me estipar com mais gente, vão me casar com mais gente. Exatamente. Acho que é curiosa essa foto, é. Ela é, né? Mais que quando for para valer, de verdade, aí ela conta para todo mundo. É porque a gente gosta de saber também quando ainda não está para valer. É, exatamente. Nós só conhecemos. Porque quando não é oficial, é bom especular. Aí a gente torce, não torce. Shippa, não shippa. Tem que falar da sua vida privada sim. Porque a gente gosta de saber. Exato, meu amor. Se ela não fala, a gente vive disso. Exato. Tem que falar, Luciana. Que a gente fique sem emprego, Luciana. Não deve satisfação para ninguém. Deve sim. Senão nós vamos tudo por na rua. Ainda mais para nós aqui, né, pô? É, pô. Da casa, né? Não, é. Tem que falar mesmo. Mas beijo. Boas férias aí. Rodrigo, beijo para você também. Venha para a nossa roda, tá? Vem da Grécia direto para cá que a gente topa. Muito legal. Mas agora é hora de Buxicho. Vamos lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo. Pessoal animado. Olha, eu quero colocar... Na verdade, ele já faz parte do nosso grupo aqui. O Tatu de Osasco. Ah. Né? E a esposa dele, que sempre assistem ao programa. Sejam bem-vindos aqui ao nosso grupo. Obrigado pelo carinho. E quem quiser me seguir, é arroba o Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. e arroba o Buxicho no YouTube. Ah, me segue lá no TikTok. O que eu falei? A brilha do Batman. A brilha do Batman. Me segue lá no arroba o Buxicho no YouTube e no TikTok. Então, eles sentiram a falta do pessoal do TikTok? Cadê? Cadê? Eu vou mandar aqui, eu vou responder. Aos pouquinhos depois. Ó, tá. Vamos abrir um novo concurso. Qual? Quem é o apresentador mais galã? Celso Portioli fez um desafio, nós vamos trazer aqui pra analisar. Nessa nova fase, nessa nova febre de Barbie, quem? Ele quer saber qual boneco você compraria. Aí ele já fala que o do Faro é o mais bonito. Então, vamos ver lá o... Ele já elegeu. O próprio Faro falou que você é o mais bonito. Esse é o do Faro? Esse é o do Portioli. Esse é o do Portioli. Tá parecendo com ele? Tá. Tá parecendo. Tá sim. Tá parecendo aqueles Playmobil. Esse é o do Luciano Huck, muito bravo. Olha que legal, não é bonito. Muita harmonização. Você acha? Eu achei bem bonito. Vamos ver, o melhor quem? Esse é o Luiz Bate. Não, esse não é o Bate Nusca. É, esse não parece tanto. Não parece, não. Você achou? Ele não tá com essa pinta toda o Bate, não. Ah, é bonito. Vai, para. Não tá. Ele é bonito. Luiz Bate. Não, não parece. Quem é? Rodrigo Faro. Nossa, não lembra o Faro. Tá bonito esse, hein? Tá bonito, mas eu sei que é o que lembra menos. É o que lembra menos. Não lembra o Faro, não. E olha que o Faro é bonito também. É. Por causa do cabelo, não é? Mais que o quem? Mas não. Não. Esse é o Faro. O Gotino ficou legal. Esse é o Gotino? O Gotino lembra. Tá a cara dele. Não, tá parecendo o Eduardo Costa. Não, não tá parecendo o Gotino. Não dá para aproximar um pouco mais. Tá a cara do Eduardo Costa. Mas eu acho que lembra. Ele lembra. O Rodrigo não lembra. Não lembra nada mesmo, né? Mas o Gotino lembra. Olha ele. A cara do Gotino. Não, é o Eduardo Costa. Gente, a nariz, a boca, o olho. Tudo de bolsinho. Só não é o cabelo, né? O cabelo ali tá maior. Ele se caprichado no cabelo de todo mundo. É raro o bonequinho. Muito legal. Esse é o Rodrigo Faro. Aproxima também, se der, vai. Desses todos, qual vocês acham que... Não tem nada do Rodrigo, gente. Será que nós também ganhamos? Pra você parece o... O Faro? É. O Faro parece. É mesmo. Eu não consegui achar parecido. Eu achei muito igual do Bate. É, o Bate é bonito também. Bonito. Gostei. É a cara dele, do Gotino também. Agora, eu continuo com o Ken do... O senhor não cumpre e tá bravo. É, mas tá bonito, né? O cara se luda, mas ele tá bonito. E assim, mas o que eu mais gostei é o Ken do Celso Portiola. Que olha ele bem. Continua achando o mais bonito mesmo. Parece que ele tá passando fome. Eles foram generosos ali no nariz do Luciano Huck, né? É, por quê? Bem generosos. Acabou a bacinha. É a harmonização. Exato. Mas olha, bonitos esses Ken, né? Bonito trabalho. Bem legal. Realmente um trabalho muito legal mesmo. Valeu, gostei. O Celso tá sempre mandando bem, né? Ele tá muito ativo nas redes sociais. Ele é muito ativo e muito criativo. Ele fez várias montagens de Ken, fotos, ensaios. Com a inteligência artificial. Ele entrou pra esse... Quando eu falo que só adulto que gosta de Barbie, o povo não acredita. Só tem marmanjo atrás da Barbie. Peraí. Tá todo mundo perguntando o que é essa caixa aqui que tá aqui comigo? Gente, olha, eu ganhei essa Suzy. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria. Você já tinha falado aqui que preferia a Suzy do que a Barbie. Então, pois é. Porque eu disse aqui no nosso programa que eu preferia a Suzy do que a Barbie, a Estrela me mandou uma Suzy de presente. Então, eu queria agradecer muito a Estrela. Essa Barbie, ela é a Barbie, aliás, a Barbie não. Essa Suzy, ela é a Suzy clássica, roqueira, da especial rock and roll, na verdade. E essa Suzy aqui, olha que linda. Olha só que graça, gente. Tá vendo? Olha, é a Suzy clássica nos embalos do rock. Tá escrito aqui na caixa. E olha que gracinha, gente. Olha o cabelão, olha o vestido de veludo molhado, as meias pretas. Por isso que eu escolhi, na postagem do Instagram, Deep Purple, porque é de 72. Ela é uma Barbie relacionada aos anos de 71, 72, com relançamento agora. Olha que perfeitinha, gente. Olha o figurino, a meia preta, os sapatinhos. Olha o cabelão, porque a gente tem uma boneca, ama cabelão, né? Ela atingiu o cabelo? Então, perfeita essa Suzy. Não, por quê? Ela nunca foi a com a morena? Tem Suzy de todas as maneiras. Tem, tem. Então, mais uma vez, obrigada, Estrela. Eu disse que eu sempre preferia a Suzy à Barbie, porque era de coração, mas não era pequena mesmo, né? Preferia sempre a Suzy. Muito obrigada, realmente. Vou guardar com o maior carinho para a caixa, Suzy, que agora é da nossa coleção. É isso. Bom, já já o Perline Perline, é o Marnita, não sou eu. Tá tudo bem. Vai estar dando uma exclusiva para a gente em um minutinho. Vamos voltar aqui na nossa mesa. Já já, Alessandro Lobianco vai revelar o nome do famoso que fez o procedimento para aumento peniano. Gente, olha, o Paulinho da Viola foi submetido a uma cirurgia após passar mal, segundo o site em off. O cantor e compositor apresentou um pequeno sangramento digestivo no domingo e aí realmente não teve outro jeito, né? Ele foi submetido a uma cirurgia no início da tarde de hoje, após passar mal poucas horas antes de se apresentar na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, ontem. E de acordo com a equipe do cantor, foi diagnosticado um pequeno sangramento digestivo e o procedimento visa prevenir uma piora no quadro clínico. Mas, por enquanto, tá tudo em ordem com ele e o cantor e compositor tem 80 anos de idade, viu? Também aqui, segundo o portal Léo Dias, finalmente teria saído um diagnóstico da situação da Joelma. Vocês viram que na última semana ela postou aquele vídeo só de costas, mas deixando uma mensagem positiva aí para os fãs de que estava seguindo o tratamento e estava tudo bem. Segundo o portal do Léo Dias, ela está internada num hospital em Recife e o motivo seria uma sinusite bacteriana, que por si só não explicaria todo o quadro de sintomas que ela tem. Mas, no momento, essa é a versão oficial, sinusite bacteriana. De qualquer forma, internada num hospital em Recife e lá ela deve estar sendo submetida a uma bateria de exames mesmo, que pode ampliar esse diagnóstico ou não. Eu acho que esse diagnóstico explica muito o rosto inchado dela, Sonia. Também. Porque, olha, eu com sinusite, gente, quando eu tiver e aparecer aqui no ar, vocês vão saber que minha cara vai estar desse tamanho. Porque incha mesmo, né? Aí é que tá. Vamos aguardar, tá certo? Boa sorte aí para a Joelma. Mas, agora, você que está morrendo de curiosidade, querendo saber quem é esse famoso Alessandro Lobianco vai falar para a gente. Olha, é da revelação. Não é harmonização, não é nada. É revelação agora. A gente começou o programa fazendo a revelação do chá de bebê. Pois é. É a revelação da harmonização. Olha, quem vai saber falar para a gente se ficou melhor ou não é quem já conhece. Porque ele já namorou uma ex-BBB. Na verdade, ele namorou uma ex-BBB, já que eu já vou revelar, eu posso falar. Ele namorou uma ex-BBB que foi, inclusive, campeã do BBB. Ah, não. Não, 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 não. Não, não vou aceitar. Do BBB 18. Ah, pelo amor de Deus. 18. Quem ganhou o BBB 18 foi... O Kaysar. Sempre para mim vai ser o Kaysar. Não, foi quem ganhou o BBB 18. Na moral, foi o Kaysar. Claro. Na moral, foi o Kaysar. Não, não foi, não é bom. Mas, estamos falando aí de quem teve um afer com a Gleice Damasceno há um tempinho. Ah, mereceu. Estamos falando também do ex-BBB aí, que hoje está com 40 anos, que é o Wagner Santiago. Ai, como eu te odiei, Wagner. Pelo amor de Deus. Eu só... Foi o BBB 18, isso mesmo. Eu sou cirurgia de harmonização, seja muito bem cedida, mas pelo amor de Deus, né? Quem é isso? Ele foi péssimo no BBB 18. Ele fez um belo par com a Gleice, realmente. Se mereceram, se juntaram depois, mas nem assim deu certo. Mas agora está numa outra etapa de vida, procurando aí atingir outras metas que tenha dado certo para ele, realmente. É uma plataforma adulta, né? Atingir outras metas, outros públicos, né? É verdade, outros públicos também. Mas ele mesmo gravou um vídeo. Ele gravou um vídeo para a gente. Ele e o médico. Vamos ver aí o Wagner. Vamos lá. Meu nome é Wagner Santiago, tenho 40 anos, sou um influenciador, ex-Big Brother, já fui pedagogo, professor. E hoje eu trabalho com a área da sexualidade. Sou criador de conteúdo adulto. E hoje eu vim falar para vocês sobre o método Overpants, do Dr. Vitor. Harmoniza a região da genitália masculina, né? E procurar o método é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz, ali com o volume? Poder estar na praia, poder estar numa piscina, na academia, com tranquilidade. Sem precisar se esconder, sem precisar sentir vergonha. Acho que a aceitação passa por aí. O procedimento foi muito tranquilo. Realmente superou as minhas expectativas em relação a sentir dor, desconforto. Eu fiquei muito confortável, muito confortável mesmo. Não senti dor em nenhum momento. Eu senti uma leve picadinha ali da anestesia, mas durante o procedimento eu fiquei sempre sóbrio, sempre tranquilo, sem nenhum desconforto. O procedimento aconteceu dentro da normalidade. Depois eu saí caminhando com as atividades normais. Acho que o interessante mesmo é o resguardo dos 10 dias. Mas fora isso, vida que segue normal. Se você fizer o procedimento de manhã, à tarde você já esqueceu. Tão tranquilo que é. Fica olhando, né? Você fica admirando ali aquela obra. Hoje, o terceiro dia já de posto procedimento, está tudo super tranquilo. Embrar esse tabu a realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena. Tá aí, né? Ele, pelo jeito, gostou do resultado. Ele ficou admirando, né? Já faz 10 dias? Não, ele fez esse final de semana. Acho que tem mais duas semaninhas aí de repouso. Por aí que ele não tem 10 dias de resguardo, uma coisa só, né? Então, tá aí. Ele tá muito mais bonito agora do que na época do Big Brother. Mais simpático também. Achei. Mais tranquilo, né? É, vai ver que já é um resultado psicológico, emocional do procedimento, né? Às vezes funciona assim também. Vamos agora ouvir o biomédico ou o médico falando? É o biomédico, o doutor Vitor Mello. Então, vamos lá. Ele explica direitinho. Caso você se interesse, já vai estar bem informado. Vamos lá. Olá, Sônia Abrão e todos aí do A Tarde é Sua. Aqui é o doutor Vitor Mello. Eu gostaria muito de agradecer a sua equipe que nos acompanhou nessa exclusiva. Juntamente comigo e com o Wagner Santiago. E os números da estética íntima masculina crescem cada dia mais. Os estudos falam 70% dos homens gostariam de modificar a aparência da sua área íntima. E o overpens já chegou nos famosos e também fora do Brasil. O aumento peniano, no caso o método overpens, é uma técnica não invasiva. Ou seja, ela pode ser realizada em consultório. Leva em torno de 40 minutos a 1 hora para a sua realização. Os pacientes relatam que é muito tranquila a técnica. Inclusive, eu faço sempre uma analogia desta técnica com a harmonização facial. Os pacientes falam que é mais tranquilo o overpens do que os procedimentos realizados em face. Apesar dessa relativa simplicidade, eu sempre digo que requer um conhecimento mais profundo do profissional. Porque os profissionais de estética estão mais acostumados a estudar a anatomia da face. Então, é necessário um conhecimento anatômico muito aprofundado, um olhar mais sensível e uma grande experiência com procedimentos injetáveis. Mas olha, a técnica, além de promover o aumento, que é a maior procura, ela também pode melhorar a aparência do melhor amigo do homem. Um grande beijo, Sônia Abrão. Obrigado pelo carinho. Um abraço para a sua equipe. Espero vocês novamente aqui na clínica para falar desse assunto que desperta tanto interesse e curiosidade. Tá aí, a gente reagradece essas explicações. Realmente, olha gente, apesar de todas as brincadeiras, todas as piadas que a gente fez aqui em relação ao procedimento, ao aumento, essa coisa toda, o que não faltou para você é informação. Realmente, sabe que esse procedimento existe, não é? E quem quiser fazer, está aí à disposição, tá bom? Hora de brincar agora, né? Vamos lá? Gente, hoje tem Vale Compras Polishop. Para você que está assistindo a tarde sua, aproveita, porque são 3 mil reais para gastar na loja. Então, não perca tempo não. E já mira no QR Code que apareceu aqui na tela. Para concorrer ao Vale Compras Polishop, no valor de 3 mil reais. Concorra a sorteios diários, como esse, e dezenas de prêmios por semana, assinando o festivaldepremios.com.br. É primo que não acaba mais mesmo. Tem churrasqueira, Alexa, iPhone, Xbox e muito mais. Tanto que nós vamos falar do segundo prêmio de hoje, que é uma escova modeladora. Então, imagina só que legal ganhar um prêmio desses também. Produção, solta o segundo QR Code para o pessoal de casa. São dois QR Codes hoje. Como é que você vai garantir essa escova modeladora? Está aí o QR Code. Então, pessoal, aponte o celular o quanto antes para não ficar de fora. E presta atenção que está chegando o sorteio especial de Dia dos Pais, hein? Você não pode ficar de fora. 250 mil reais na sua conta vai ser o seu presente esse ano. Participe agora mesmo. 250 mil reais aqui na RedeTV, esperando por você. Compre já a sua assinatura. E é isso aí. Alguém já capturou e já ganhou esse prêmio. Então, está aí. Pode tirar o QR Code da tela. Mas fica ligado que você vai ser o próximo. festivaldepremios.com.br É o festival mais premiado do Brasil. Está certo? Bom, vamos tirar. Nós voltamos já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa. Finalzinho, finalzinho. Temos algumas mensagens. Acho que duas vai ser muito. Fala, Vlad. É o Tiago. Boa tarde, grupo. Aqui em casa, nós não estamos dando conta dessa reportagem sobre cirurgia amítima. Quando o Lobianco falou sobre harmonização, foi uma gargalhada só. Eu até chorei. Beijos para vocês todos. Tinha que ver a cara da Sônia, quando eu não estava no close dela. Bom, já foi. Já foi também. Beijo para vocês. Andréia. A próxima é Andréia. A tarde é sua. Elias Abrão. Boa tarde, grupo. Segundão na Melhor Companhia das Tardes. Beijo. Que bonitinho. Beijo, Andréia. Já embora. Não tem mensagem. Vamos lá. Amanhã a gente se vê. Três da tarde. Mais uma tarde é sua. Tchau, gente. Valeu. Tchau.